Com os gols de Alexandro e Renato Cajá, a Macaca Paulista fechou o placar de 2x0 na Arena das Dunas e pulou do quinto para o terceiro lugar na Série B. Já o ABC segue em baixa na competição e perde mais uma colocação na tabela. A coincidência da rodada é que o América de Natal também perdeu por 2x0. A partida marcou o reencontro entre o Atlético e o atual técnico do América, Marcelo Martellotti, que foi campeão estadual com o time goiano no início desta temporada. Mas os ex-comandados não respeitaram o Martellotti. Jorginho abriu o placar aos 20 minutos, após bela jogada de André Luiz, e o atacante Kaique fechou o placar nos acréscimos do segundo tempo. Jorginho abriu o placar aos 20 minutos, após bela jogada de André Luiz, e o atacante Kaique fechou o placar nos acréscimos do segundo tempo.